Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Pertz. E hoje é o grande dia que a gente vai pra São Paulo comprar o presente de aniversário dos nossos irmãos. Mas antes a gente vai fazer um treino pesado aqui na academia. Queria agradecer ao Redline sempre fortalecendo e ajudando muito a gente nos treinos. Então bora lá, tamo junto, vida boa, é nóis! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Pertz. E hoje estamos em São Paulo pra comprar o presente de aniversário atrasado, né, do nosso irmãozinhos. Então a gente teve que comprar um negócio super da hora, que vocês já viram no título, né, que é uma lancha de controle remoto. E só tem aqui em São Paulo, então a gente teve que viajar pra comprar. Então a gente chegou aqui na loja já, a gente tá na frente da loja, isso, e a gente já vai mostrar pra vocês. Tomara que já esteja lá esse minutinho de janela que a gente quer, vai ter carrinho também de motor, várias coisas da hora, a gente vai mostrar vindo pra vocês. Então é isso, tamo junto, cuida, bora, é nóis! Galera, já chegamos aqui, tipo, aqui, filma aqui, é tipo uma galeria, ó, vende coisa de computador, um monte de coisa, sabe? E aqui, ó, olha que carrinho cheio. Depois, é que o cara não chegou, acho que na loja ainda, mas olha, que a gente vai mostrar tudo pra vocês. É uma Lamborghini local, hein, mano, tem vários carrinhos, tipo, de motor. E eu acho que é esse aqui, hein, mano? E acho que é esse aqui o que eu encomendei, mano, essa lanchinha aqui, ó, que anda muito, mas muito, tipo, em lago, em piscina, até na praia, ela pula, mano. Tipo, tá ligado. Então é o seguinte, eu tô tentando falar com o cara aqui, que ele tá com a loja fechada, porque aqui é só monstruário, ele faz a manutenção dos brinquedos em outro lugar. Então eu tô ligando pra ele aqui, e assim que ele chegar, eu já volto com vocês pra mostrar detalhadamente os carrinhos, a lancha, tudo. Fechou? É nóis! E galera, atenção que agora a gente vai passar pra vocês os próximos show dos Irmãos Best de 2020. Então o segundo show do ano vai ser em Porto Alegre, dia 20 de junho. E o próximo, dia 28 de junho, São Bernardo do Campo, e depois São José dos Campos, dia 22 de agosto. Todos os ingressos na descrição, corre comprar, que os shows estão lotando, você precisa conhecer a gente, tirar foto. É isso aí, show pesadão! Então é isso, tamo junto, vida boa. É nóis! Aí galera, chegamos, esse aqui é o barquinho, a lanchinha, né, que fala? Isso. Lanchinha, da Vem, vem com duas bateriazinhas aqui. De quantos que você falou que é essa aqui? Essa é 7.4.300 mAh. Daí a gente pegou duas bateriazinhas, porque senão a gente vai brincar muito pouco, uns 10 a 15 minutos, né? Daí com essa bateriazinha aqui, ó, dá pra ficar uns 15 minutos, mais uns 15, dá pra brincar uma meia hora, daí fica show. Daí que tem mais outros carrinhos aqui, né? É, tudo de gasolina aqui ou não? Não, elétrico e combustível. E tipo, se eu quisesse comprar um de gasolina, a partir de quanto aqui que você tem? 780. 780, né? Nossa, isso daqui é loucinho pra dar pra pular rampa. Nossa, esse aqui é gasolina? Isso. Olha isso aqui, galera, que top. Daí tem drone também, ó. Chave, hein? Ó, pra lá tem mais carrinho. Ó, o que você achou, Lucas? Top, né? Eu curti essa Lamborghini aqui, ó, velho. Aonde, Lamborghini? Aqui, ó. Nossa, louco, hein? Daí, galera, se vocês deixarem muito like aí pra gente, a gente já acha que vai comprar um outro carrinho, só que daí... Não, mas daí eu vou... De gasolina, né? Esse aqui, ó, pra pular uns morrinhos, né? Esse aqui é de pular os baratos. O maior é aquele ali que você tem, né? Isso. Ó, aquele ali é o maior que tem, galera. Olha que top. Show. É de drone. Top demais. Então deixa muito like aí se vocês quiserem, se vocês verem aí qual que vocês querem que a gente compre. Se vocês preferem uma Lamborghini, um carro de asfalto, ou um mais desses aqui, ó, que dá pra pular uns negócios, a gasolina. Vocês comentam aí qual que vocês acham mais da hora. E a lanchinha, a gente vai entregar de presente, né, pros nossos irmãozinhos. Daqui a pouco a gente vai levar pra eles. Vamos ver o que que eles vão achar. A gente vai pôr na água pra ele funcionar, certo? É isso. Rapaziada, hoje já é outro dia. A gente chegou morto de cansado, então a gente decidiu dormir e entregar no outro dia, né, pra eles o presente. Já está tudo funcionando. A gente deu uma testadinha ali, só pra não chegar na hora de funcionar. Tá funcionando a lancha. Já tá com pilhas novas no controle, né? Eu coloquei, eu fui comprar. Seis pilhas novas, Duracell e... Top. Arregador, tudo funcionando agora. Partiu entregar? Tá, gente, entregar e vamos ver se vocês vão gostar. Partiu então, Bruno. Tá, agora eu não consigo não ter quatro mãos. Suave, tu tá dormindo? Eu não. E aí, bichinha? Eu não tava com esponja, muito legal. Eu gosto da mãe. Mãe, esponja? Cadê o Felipe? Nós trouxemos um presente pra vocês. É? Vê! E aí? E aí? E aí, bicho? Onde, safado? É. Pelotão, pelotão. Beleza? Nossa, que fofinho, pelinho. E aí? É, tá acabando. É, cheguei tudo, né? É. Cheguei. Acabei de fazer. Termina todas as minhas lições. Cheguei o quê? Terminaram a lição? Agora eu vou também. Ah, acho melhor, né? Melhor mesmo. O quê? Terminar a lição. Mas eu tive, ó, de inglês, de português, de matemática. Fez toda a lição? Então agora a gente vai dar um presente pra vocês de aniversário atrasado. Sério? Sério, sério mesmo? É muito legal? Ah, até que é, né? É divertido? Ah, dá pra ver então. Chutem o que pode ser. Tá nesse porta-malas do carro. Um videogame? Não, tá. Um celular. Eles vão acertar nunca, Zé. Nunca, nunca, nunca. É. Eu optei por um presente diferente. Acho que vocês nunca vão adivinhar. Querem chutar mais alguma coisa? Não, me dá uma dica de como começa, com que eletro começa. Tem motor. Não, tem motor elétrico. Uma bicicleta. É pequena. Bicicleta. Não. É pequena. É pequena. É desse tamanho. Não, não vou acertar. Drone. Não, quase. Não é? Quase. Carinho elétrico. Não. Eu tô ansioso. Pode abrir? Vai, vai, vai. Pode abrir? Vai. Tá preparado aí? Abre. Não tá abrindo. Desbloquei. Preparados? Tá. Zé. Caraca, muito da hora. Isso aqui funciona mesmo? Funciona? É, de pôr na água. Dá pra pôr no lago, na piscina, no mar. Vocês não gostam de ir pra praia? Daí é só levar ele. Funciona. Gostaram muito? É mesmo? Pra mim? É, pra vocês. Curtiram? Show. Daora o brinquedinho, hein? E aí, já quer testar na piscininha? Sim. Como é que liga? Como é que liga? Eu vou ensinar pra vocês. Porque, na verdade, aqui não tem nenhum botão. Colocou ali na água, tem que ligar só o controle, vai reconhecer. Vai sair que nem um jato. Jabão, onde que liga? Olha, são duas baterias. Só que a outra vai chegar ainda pra vocês. É, porque cada um... Ah, e aqui, que liga aqui, ó. Assim, isso. Isso, só funciona na água porque ele é aquático. Vamos fazer uma festinha, hein? Bora. Ô, Bruno, vamos pôr no rio lá logo, mano. Não tem segredo, mano. Não, só pra eles aprenderem aqui na piscina. Depois a gente vai pro nível mais avançado, tá bom? A gente já volta, depois dos comerciais. Vou botar aí, não vou botar na água. Mas é que vocês têm que aprender pra vocês. Cuidado, cuidado, cuidado. Ó, colocou na água. Filho, primeiramente, não é aqui, ó. Aqui abre, é aqui dos lados, tá? É, analfabético. Aí você clica em on. Ó, pra acelerar. Não funcionou. Pô, que já quebrou o negócio, Zé? Zé, tá funcionando. O traga não tá ligado aí? Tem que ligar uma coisinha. Tô beijando, pai, acho que Deus vem. Obrigado, cara. Valeu, falou? Valeu, beleza. Zé, não, não, não. E aí, não, não. Ah, eu vou entrar assim, mas eu não sou o pé. Aí, foi. Vai, 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 vai. Ah, não. Vamos lá, Zé. Você vai fazer sozinho? Ah, ele é o menino. Então vamos dar uma carne aqui, tá bom? Dá uma cagada. De león, hein? Galera, temos que ser realistas com vocês. Nem tudo nessa vida é do jeito que a gente quer. A gente viajou, foi pra São Paulo, buscar isso aqui pra vocês. Só que ontem mesmo, meu irmão testou na nossa piscina, né, pra, antes de entregar pra eles. E hoje não funcionou. Não sei, não sabemos porquê. A gente tentou trocar a bateria aqui da Lanche. A gente tentou trocar a bateria do, as pilhas, né, do controle. A gente fez de tudo. A gente fez de tudo aqui. Mas o que vale a intenção, né, galerinha? É, a gente vai levar lá de novo. E no próximo vídeo a gente vai trazer um vídeo só com ele na água. É, porque vocês têm que ver que isso aqui é uma maravilha na água. Só que a gente não grava. É muito legal, muito legal. Ele é, tipo, muito rápido, sabe? Ó, gente, grava aqui por dentro, ó. Só pra mostrar pro pessoal. Como é que roscou aqui. Ó. A gente não sabe esse problema é essa bateria. A gente testou duas baterias. A gente não sabe esse problema é o conector aqui, né, ou aqui no motor. Não sei o que aconteceu. Só sei que a gente fez de tudo pra dar certo e não deu certo. Certo. A gente vai levar pra ele lá, pra ele tentar ver o que que é. Isso. E trazer de novo pra vocês. Então se vocês querem, né, que a gente coloque isso aqui no mar pra chegar a 200 por hora. Óbvio, né? Vocês têm que deixar muito like, porque daí a gente não vai colocar simplesmente na piscina. A gente pode pôr no lago, no rio, no oceano atlântico, no mar. Porque daí vem a... Tá viajando. Porque eu vou... Vou ver se eu coloco aí no vídeo. Na prata. Quando começou a se mexer do nada. É, isso tá... Ó. Tá malucão. Será que... Tá maluco. Mas vai dar tudo certo. Pra você ter noção, isso aqui até pula na água, assim, ó. Se vir a onda, ele pula. Vou deixar um vídeo aí, demonstrativo, bem rapidinho. E a gente vai tentar fazer igual. Certo? É... Mas é isso. Deixa muito like pra gente poder, né, trazer com eles aqui. Navegando aqui a... A lancha. E 100 mil likes pra gente trazer um novo vídeo. E se inscreve no canal, rumo a 8 milhões. Falta muito pouco. Certo? É... Se inscreve no canal nossos irmãozinhos também. Irmãos Leal. Ai meu Deus, vai quebrar mais. Irmãos Leal tá na descrição. Meu negócio não para aqui. Vou segurar você. Ah, não vou segurar não. E meu Instagram é Bruno Berti. Lucas Berti. ViniLeo09. Felipe104. Então é isso. Tamo junto. E tá boa. E é doa. 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 E é doa.